Fala, pessoal! Aqui é o Fábio da Bóson Treinamentos. Neste vídeo eu vou fazer uma breve apresentação a números negativos em binário utilizando o complemento de 2. O que é isso, complemento de 2, ou notação de complemento de 2? Esse é um método bastante comum que é utilizado para a representação de números inteiros com sinal em binário, ou seja, números positivos e negativos em binário dentro de computadores. E, além disso, o complemento de 2 também permite que sejam realizadas operações aritméticas variadas com bastante facilidade, por exemplo, soma, subtração ou multiplicação, diretamente com os números binários. E trata-se de um método antigo, já era usado o complemento de 2 desde o final dos anos 1940. Por exemplo, este computador que você está vendo aqui na tela, que é um EdSec, é de 1949, um computador inglês, já usava complemento de 2 para a representação de valores binários negativos. Esse que foi o segundo computador digital de programa armazenado a ser utilizado em serviço no mundo. Primeiro foi o Mark 1. E como funciona o complemento de 2? Bom, o complemento de 2 funciona baseado no conceito de dígitos binários mais significativo e menos significativo. O mais importante aqui é o mais significativo, ou MSB, sigla do inglês Most Significant Bit, que é justamente o bit que vai ser usado para mostrar se o número é positivo ou negativo. O MSB, num número binário, utilizando a ordem convencional de bits, é sempre o bit com maior valor, que geralmente está à esquerda. O bit mais à esquerda no número. E quando o MSB é zero, significa que o número é positivo. Quando ele é 1, significa que o número binário é negativo. Então, por exemplo, usando o complemento de 2, a gente tem esses números aqui. 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1 é um número negativo. Como é que eu sei disso? Porque o dígito mais significativo, o bit mais significativo é 1. Já o número binário de baixo é positivo, porque esse dígito mais significativo é zero. Desde que esteja sendo usado o complemento de 2, porque pode não estar sendo usado o complemento de 2, e aí eles seriam números totalmente diferentes. E como é calculado o complemento de 2 de um número binário? Bom, o complemento de 2 é calculado seguindo os seguintes passos. Primeiro, a gente vai escrever o número positivo em binário, usando todos os bits que forem necessários. Por exemplo, a gente pode ter uma representação com 4 bits, com 5, com 6, com 8, com 32 bits. Você escreve com todos os bits que serão usados na representação do valor. Por exemplo, se eu for usar 4 bits, o número 5 é representado como 0, 1, 0, 1. Sendo que esse 0 à esquerda aqui, ele indica que se trata de um número positivo. Bom, aí a gente vai inverter todos os bits do número, fazendo uma operação not bitwise. Se você não sabe do que se trata, é uma operação que inverte os bits. 1 vira 0, 0 vira 1. Tem um vídeo aqui no canal explicando com detalhes como funciona essa operação. Isso vai dar origem ao que a gente chama de complemento de 1, porque você alterou o bit de valor, 0 para 1, de 1 para 0. O complemento de 2 vai se dar com a soma de um valor 1 a esse complemento de 1 que foi gerado. Então, foi gerado o complemento de 1, você soma 1 ao número. E aí é uma soma normal, você simplesmente faz mais 1. O valor resultante vai ser o complemento de 2. Se houver estouro, ou seja, se na hora de somar ele gerar um bit adicional, deixando um número maior do que a quantidade de bits original, você descarta esse bit adicional. O número tem que continuar com a mesma quantidade de bits que ele tinha antes. E aí o primeiro bit à esquerda vai ser sempre 1, porque ele está com o sinal trocado e negativo, ele é o complemento de 2. Vejamos alguns exemplos. Então, exemplo número 1. Eu quero representar o número 3 com 4 bits. Como é que a gente representa em binário o valor 3 negativo? A gente vai partir do 3 positivo. Então, como é que é o 3 positivo usando 4 bits? É 0011. 11 é 3 em binário. Você coloca mais dois zeros à esquerda para dar os 4 bits. Aí você vai inverter todos os bits. Então, 0 vira 1, 1 vira 0, a gente vai ter 1100, que é o complemento de 1 desse número, que também tem suas aplicações em lógica binária. Mas não é o nosso objetivo aqui. O objetivo é chegar no complemento de 2. E aí, para chegar no complemento de 2, a gente vai somar 1 a esse valor. Então, 1100 mais 1 dá 1101. E esse 1101 é o valor 3 com o sinal trocado, portanto, menos 3, usando 4 bits, claro. O que equivale a isso aqui? Então, aqui a gente vai ter os números, tanto menos 3 quanto mais 3 representados com 4 bits. LSB, o dígito menos significativo, fica à direita. Ele faz parte do que a gente chama de magnitude, que é o que dá o valor absoluto do número, 3. E o MSB é o que dá o sinal. Então, esse 1 aqui, ele, na verdade, não faz parte do valor 3. Ele simplesmente indica que isso aqui vale menos 3. E esse zero indica que isso aqui vale mais 3, certo? Então, aqui, utilizando a notação de complemento de 2. Vejamos mais um exemplo. Agora, vamos representar o número 5 com 8 bits. Nesse caso, a representação do número 5 positivo em binário com 8 bits é 00000101. Então, 101 é 5 em binário. A gente completa com os bits necessários para dar 8 bits. Suponha que o sistema que vai rodar esses cálculos é um sistema de 8 bits, um sistema antigo. Então, você representa com 8 bits. Aí, é feita a inversão de todos os bits. Complemento de 1. Ficou 11111010. E, finalmente, a gente adiciona 1. Então, esse zero aqui vai virar 1 porque eu somei 1. E aqui temos o complemento de 2. Portanto, este número aqui representa menos 5 dentro de uma representação de 8 bits em binário. E a gente pode tirar a prova disso. Vou provar, então, que esse número realmente é o valor negativo de um outro número binário positivo. Nesse exemplo aqui, a gente calcula o complemento de 2 do número 4, que significa menos 4. Então, como é que é 4 em binário? É 100, se eu for usar 4 bits, 0100. O complemento de 1 é só inverter os bits. Então, ficou 1011. Para fazer o complemento de 2, a gente soma 1. Vai ficar 1100. Por que ficou 1100? Porque a gente somou 1 a esse valor aqui do meio. Quanto que é 1 mais 1 em binário? 1 mais 1 em binário é 0 e vai 1. Vai 1 para a próxima casa à esquerda. Então, ficou 0 e foi 1 para cá. E aí, você some esse 1 com esse 1 e com esse 0. Então, 1 mais 1 é 0 e vai 1. 0 mais 0 dá 0. Então, foi 1 para cá também. Esse 1, 1 mais 0 dá 1. Beleza. E aí, esse último 1 aqui é repetido, simplesmente porque não tem mais nada para somar ele. Lembre-se que a gente soma um único número. Somou 1 aqui e ele foi sendo jogado para a esquerda. A gente chamou isso de carry. E parou aqui. Então, esse último 1 permanece. Portanto, esse número aqui equivale a menos 4. É uma simples adição binária. E aí, a verificação pode ser feita da seguinte forma. A gente coloca os bits dele aqui em uma tabelinha. E a gente faz aquela velha conversão binária para decimal. Trabalhando com valores posicionais a partir da direita para a esquerda. Se você não conhece ainda, deveria conhecer já. E aqui no canal a gente tem um vídeo explicando como é que se faz esse tipo de conversão. Dá uma procurada. Vou deixar, na verdade, aqui na descrição do vídeo o link para esse vídeo direto. Então, para converter isso aqui para decimal, basta você multiplicar por 2 elevado ao valor de cada posição. 0 à direita e subindo para a esquerda. Então, o bit 0 vezes 2 elevado a 0 dá 0. 0 vezes 2 elevado a 1 também dá 0. 1 vezes 2 elevado ao quadrado dá 4. E o segredo está no último bit, no MSB. Most Significant Bit. Nesse último bit aqui, que é 2 ao cubo, então 1 vezes 2 ao cubo seria 8. Só que como ele é o bit de sinal, ele é negativo. Então, aqui é menos 1 vezes 2 ao cubo. Portanto, é menos 8. Então, nós temos menos 8, 4, 0 e 0. E aí, para a gente saber qual é o valor convertido para decimal, é só somar todo mundo. Quanto que é menos 8 mais 4 mais 0 mais 0 é menos 4. Portanto, esse número aqui equivale a menos 4 em binário. Quando a gente usa o complemento de 2, essa anotação. Certo? Então, provado que o número é menos 4. E a gente pode provar de outra forma também. Vamos tirar outra prova. Outra forma de você verificar se o número realmente é negativo é somar esse número com o seu equivalente positivo. A gente sabe que se você somar um número com o seu recíproco, com o seu complemento, o resultado vai ser 0. 5 menos 5, 0. Menos 6 mais 6, 0. Menos 1.000 mais 1.000 dá 0. Então, basta somar um com o outro. Então, a gente tinha calculado anteriormente que menos 4 em binário é 1.000, que é o complemento de 2. E 4 em binário, a gente sabe que é 0.100. É só somar os dois. Quanto que dá isso? 0 mais 0 dá 0. 0 mais 0 dá 0. 1 mais 1 é bit a bit, tá? 1 mais 1 dá 0 e vai 1. E aí, a gente tem esse 1 aqui. 1 mais 1 mais 0 dá 0 e vai 1. Esse vai 1 você descarta, porque ele estourou o tamanho da nossa palavra binária, 4 bits. Então, o que sobrou? 0, 0, 0, 0. A gente descartou esse bit de carry e chegamos no resultado 0. Portanto, menos 4 mais 4 dá 0, que significa que 1, 1, 0, 0 é menos 4 em binário. E 0, 1, 0, 0 é 4 positivo. Legal? Então, é uma outra forma de você também verificar se o número que você calculou, que você determinou realmente, ele é o complemento de um número positivo. E uma outra coisa legal que a gente pode fazer também é rodar um programinha para calcular para a gente o complemento de 2 ou o complemento de 1 ou o número negativo em binário. E eu tenho um programinha aqui. Estou rodando no online GDB, que é um site online para rodar código em várias linguagens de programação. O programinha é esse aqui. Claro que eu não vou explicar como funciona esse programa agora, que não é o foco do vídeo, inclusive está em linguagem C, que talvez nem todos conheçam. Mas a ideia é a seguinte, eu vou rodar esse programa, aí ele pede aqui do lado direito para mim para digitar um número em binário, direto em binário. Então, vamos supor, eu vou colocar o número 0, 1, 0, 0, que é o 4 que a gente acabou de ver. Então, do enter, ele vai fazer o cálculo. Complemento de 1, 1, 0, 1, 1. Complemento de 2, 1, 1, 0, 0. Então, esse 1, 1, 0, 0 é a nossa representação do número 4 negativo. Portanto, menos 4. Essas características que estão aparecendo aqui é por causa da codificação do meu navegador. Ignore, provavelmente não vai nem aparecer para você. Certo? Então, está aqui os nossos bits bonitinhos, calculados com sucesso. Aqui eu tenho uma tabela com os números em binário de menos 10 a 10, usando 5 bits, caso interesse para você. Dá uma olhadinha, vê como são esses bits. Por que eu usei 5 bits para representar esses números de menos 10 a 10? Porque eles estouram a capacidade dos 4 bits. Então, se você vai até 7, você consegue usar 4 bits. Daí, para cima, você precisa de um bit adicional para poder representar o sinal. Isso porque um dos bits é usado para sinal. Por isso, a gente come esse bit, fica faltando um bit que a gente tem que suplementar. Então, para representar esses números, eu uso 5 bits. Se eu fosse representar só números positivos, não precisaria de 5 bits para representar o valor 10. O valor 10 é 1, 0, 1, 0. Com 4 bits, eu consigo. Mas, por conta do bit do sinal, eu preciso de um bit adicional. Então, estão aqui os números decimais negativos, de menos 1 a menos 10, em binário. E de 0 a 10, em binário também. O 0 é sempre 0, 0, 0, 0. Não tem sinal ou 0 nesse caso. E, finalmente, para terminar o nosso vídeo, uma coisa importante que você tem que ter em mente são as faixas de valores que você consegue formar ou utilizar quando você usa a numeração com um complemento de 2. Ou seja, quando você usa bit de sinal em binário. Quando a gente usa o complemento de 2, a faixa de valores que você vai conseguir gerar é diferente da faixa de valores que você gera sem o uso do complemento de 2. Por quê? Porque a quantidade de números que você consegue gerar com uma dada quantidade de bits é fixa. Se forem todos positivos, você gera um intervalo de 0 até x. Se você tiver o bit de sinal, você vai gerar de 0 até mais ou menos a metade de x e a outra metade vai ser negativa. Exemplo. Se eu estiver usando 8 bits, eu consigo representar 256 valores, que seria, no caso, 2 elevado à oitava. Então, 2 elevado à oitava dá 256. Se eu não usar complemento de 2, não usar bit de sinal, eu consigo 256 valores positivos. O 0 mais 255 valores. Então, de 0 até 255 é a faixa que eu consigo gerar de números. Se eu use isso aí, por exemplo, para fazer endereçamento de rede. Os endereços de rede vão sempre de 0 a 255, justamente porque utilizam 8 bits em cada um dos octetos. Agora, se você usar um bit como sinal, então um desses bits fica reservado para o sinal. Vão sobrar 7 bits para representar os números. E 2 elevado a 7 dá 128 valores. Então, eu vou ter 128 valores positivos e 128 negativos. No caso dos positivos, eles também vão englobar o 0. Então, vai de 0 a 127, não 128. E os negativos vão de menos 1 até menos 128. Então, é uma faixa diferente que você vai representar. Isso é importante porque explica por que tipos inteiros, com ou sem sinal em programação, tem faixas de valores diferentes. Então, quando você for aprender programação de computadores, que for aprender determinadas linguagens que são tipadas, você vai notar que, dependendo do tipo que você atribui às variáveis, a faixa de valores que podem ser usados durante a execução do programa vai ser diferente. E um dos motivos é justamente isso. Com ou sem sinal, essas faixas são distintas. Beleza? Então, está aí. Nesse vídeo, eu tentei explicar sucintamente o que é o complemento de 2. Em lógica digital, como a gente representa números negativos em binário, como é que a gente faz essa conversão para descobrir qual que é o complemento de 2 de um número positivo em binário, ou seja, o mesmo número representado em negativo. E também expliquei um pouquinho sobre algumas características e peculiaridades desse tipo de representação. Nos próximos vídeos, vamos continuar falando sobre lógica digital, operações binárias e tudo mais que a gente precisa saber para começar a entender legal como funciona a ciência da computação. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Aproveitem para se inscrever aqui no canal da Boson Treinamentos se vocês não forem inscritos ainda. E se já forem inscritos, cliquem no sininho aqui embaixo para ativar as notificações e assim serem avisados quando tivermos conteúdo novo postado aqui no canal. E se você quiser contribuir com a Boson Treinamentos, torne-se membro do nosso clube de canais. Temos o link aqui embaixo na descrição do vídeo e também o botão Seja Membro do YouTube com as instruções. E não deixe de acessar o nosso website www.bosontreinamentos.com.br Além de nos seguir nas redes sociais que estão aparecendo aqui em cima. Obrigado e até a próxima.